Convidamos o senhor Paulo Arbex da AbraPCH para sua apresentação no painel Geração Distribuída com Fontes Renováveis pelo Mundo. Boa tarde, meu nome é Paulo Arbex, eu sou presidente da AbraPCH, Associação Brasileira das Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras Hidrelétricas, as famosas CGHs. Eu queria agradecer a ABGD e a FRG pelo convite para participar desse evento, o Fórum da AGD Norte. Nós, eu tenho, além da posição na AbraPCH, eu tenho uma empresa, uma pequena empresa, que é focada em CGHs. Então, a gente tem um carinho muito grande pelo setor de geração distribuída, acreditamos muito nesse setor e nos sentimos muito honrados de estar aqui podendo falar com vocês. Bom, a AbraPCH se orgulha muito de ter sido a associação que conseguiu desenvolver e aprovar junto às autoridades toda a regulamentação das CGHs, que permitiu que as CGHs participassem do mercado de geração distribuída e dos mercados livre e regulado. As CGHs eram limitadas a só 1 mega, isso era muito pouco, dificultava muito. Hoje, a gente aumentou para 3, depois para 5, nós conseguimos aprovar uma regulamentação para que elas pudessem participar dos leilões regulados. E o setor desabrochou, o setor cresceu muito, assim como a geração distribuída tem crescido muito aqui no Brasil. Nós representamos todas as cadeias produtivas do setor e nós somos hoje a única associação do setor elétrico que tem carta branca para focar exclusivamente na defesa das necessidades, dos interesses do setor hidrelétrico de pequeno porte no Brasil. Nós não temos conflitos de interesse entre associados. Nossos outros concordaram que a gente deveria ter por missão defender o setor elétrico independente, o setor hidrelétrico independente de haverem associados com interesses em outras fontes. Aqui tem os quadros com os nossos associados, nós temos 200 associados mais ou menos. Outras associações que também tem PCH e CGH na carteira tem mais uns 200. Nós estamos falando de um universo de empresas associadas de quase 500 empresas. Por que investir em CGH e PCH? O setor elétrico está passando por um processo de eletrificação muito rápido. Cada vez mais o combustível fóssil de transporte, inclusive, vai ser substituído pela eletricidade. O carro elétrico, o caminhão elétrico. Daqui a pouco nós vamos ter, tratou-se de ter elétrico também, se Deus quiser. As vantagens competitivas da fonte hidráulica são muito grandes. É a única renovável que não tem intermitência horária. É um recurso limitado, tem poucas usinas no Brasil. Quer dizer, o volume ainda é muito grande, mas é um recurso limitado. Um dia ele acaba. Outras fontes podem ser construídas virtualmente em qualquer lugar. A PCH e a CGH só num local apropriado de rio com água e queda favorável. Esse governo tem uma visão favorável às hidrelétricas. Os maiores estadistas do Brasil, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, mas principalmente os governos militares, foram os grandes responsáveis pela criação desse parque hidrelétrico excepcional que o Brasil desfruta até hoje. Eles sabem do legado que é, sabem que um dos maiores legados dos governos militares foram essas hidrelétricas que estão servindo o Brasil, algumas desde 1930 e as micro desde 1800 e fumaça. Nós temos usina hoje há mais de 135 anos. Tem o OIM mais baixo do setor elétrico. Tem como matéria-prima financiamento, depois você paga a construção da usina. O custo de OIM é muito baixo e o retorno fica bom. Fluxo de caixa indexado ao IPCA e potencial de ganhos com a melhora do modelo e preço horário. A gente sempre coloca essas imagens aqui porque, infelizmente, a gente sente que um dos efeitos colaterais dessa guerra por mercado que está acontecendo no setor energético mundial entre a eletricidade e petróleo, entre fontes, as várias fontes, fontes fósseis e fontes renováveis, entre as renováveis. Às vezes, elas extrapolam um pouquinho o que seria desejável e inclui um certo processo de demonização de hidrelétrica para abrir espaço para outros interesses. Assim, hidrelétrica tem um impacto baixo, baixíssimos impactos e quase todos reversíveis dois, três anos depois da construção da hidrelétrica. Em geral, o entorno está muito melhor do que quando ela foi construída. Melhoram beleza sêmica. Isso aqui é o Lago Norte, Lago Sul de Brasília. Lago Norte, Lago Sul, que é o metro quadrado mais caro de Brasília. Brasília, a região onde todo mundo quer morar, todos os melhores clubes de Brasília estão lá, espaços de lazer. Isso nada mais é do que o lago de uma PCH, PCH Paranoá. Elas valorizam o seu entorno. É a única fonte que as pessoas... Depois que a gente constrói hidrelétrica, o órgão ambiental não quer que faça nada do lado do rio e todo mundo quer construir uma sua casa ali na beira d'água, beira do lago, ter um espaço de lazer, ter um barquinho, ter uma canoa, pescar e tal. Enfim, aqui estão fotos demonstrando isso também ao Lago Sul e Norte de Brasília. Elas promovem turismo e ecoturismo. Isso aqui são usinas da Chesp, na região nordeste do Brasil. Então, está aqui, tudo preservado, restaurantes, ecoturismo. O pessoal paga e paga caro para visitar e para ter esse lazer. Isso aqui é o Lago de Furnas. Meus amigos mineiros brincam que o Lago de Furnas é o Mar de Minas. E está aí, realmente, hotéis, pousadas, condomínios de alto padrão, clubes, tudo. Mais bons exemplos. A maior vida útil do mundo. Nós temos hoje lotes e lotes, dezenas, centenas de pequenas micro hidrelétricas no mundo em operação há mais de 135 anos. Aqui alguns exemplos. Seja a H de Diamantini, aqui no Brasil, se não me engano. A Corumbataí, fica aqui no interior de São Paulo, Rio Claro. A Monjolinho, 133 anos e assim por diante. Esse fato, essa longevidade toda e esse baixo custo de operação faz com que o governo consiga, após um período de concessão de 30 anos e uma renovação, consiga arrecadar uma fortuna, relicitando a concessão das hidrelétricas. Até hoje, foram 29 bilhões de reais e com a energia sendo vendida entre 20 reais e 125 reais. Quer dizer, realmente uma energia ultra barata e cheia de benefícios. Tem esse estudo da ANEL aqui, mostrando que as pequenas hidrelétricas e as CGHs, elas melhoram o impacto, o IDH, o índice de desenvolvimento humano das regiões onde elas se instalam. Então, aqui, antes da CGH, 52% de índice médio muito alto, depois 99%. É uma melhora brutal. Para quem não sabe, as hidrelétricas ainda, até 99%, elas forneciam 95% de todos os megawatts consumidos pelo Brasil. Hoje, mesmo tendo caído de 90% da capacidade instalada para 60% e pouco, elas ainda estão entregando 72% em 2019. E agora, em 2020, com a pandemia, em que as hidrelétricas puderam segurar um pouquinho mais de água nos seus reservatórios, elas estão fornecendo 77% da energia consumida. Todas as outras fontes juntas, por exemplo, só 23%. Então, elas são essenciais e não merecem essa demonização toda que vem sendo submetidas. Bom, aqui os números de 2018, até junho, deu 78% e 80%, mas os números até 31 de agosto estão em 76%, 77%. Apesar de tudo isso, as hidrelétricas, em especial as pequenininhas, têm sido preteridas, têm sido muito pouco contratadas, menos de 2% do total. Nesse jogo aqui de guerra por mercado, os grandes ganhadores foram as termoelétricas fósseis, de uma forma inexplicável, a custos exorbitantes, e as eólicas. Aqui a gente fez um estudo, levantamos qual que é o custo, quanto que cada fonte recebeu em reais e quanto cada fonte entregou de megawatts hora. Dividimos o que receberam em reais pelo que entregaram de megawatts hora, chegamos no custo efetivo de cada fonte. Aí, de novo, aqui as UHS com os menores custos, ano após ano. Primeiro as de grande porte, depois as de pequeno e médio porte, depois vem as eólicas, entre as renováveis, depois a biomassa, o carvão, e aí vem as térmicas fósseis com até 2.600 megawatts hora. Nós temos térmicas em Manaus hoje recebendo 1.971 só de custo variável. Aqui uma outra forma de enxergar o mesmo número, se a gente pegar 2013 a 2018, nós estamos atualizando isso aqui para 2019 ainda, mas neste período aqui, as hidrelétricas receberam 160 bilhões e entregaram 75% dos megawatts hora consumidos. As térmicas receberam quase a mesma coisa, 133, e entregaram 19%. Quer dizer, tem um abismo aqui de custo-benefício. E aí a explosão das tarifas para o consumidor. O azul aqui é a tarifa para o consumidor e a laranja é o IPCA. Você vê que abre uma boca de jacaré aqui, ela decola ao longo do tempo. Isso aqui é em função da redução da participação das hidrelétricas na matriz. GSF, vou pular isso aqui, acho que não é importante para o caso da AGD. Bom, a AGD tem sido muito atacada sobre o argumento de ela estar sendo extremamente subsidiada, de ela estar pesando no bolso do consumidor e tal. Então nós entendemos que é importante mostrar isso aqui. Isso aqui é um quadro que tem o orçamento da CDE, conta de desenvolvimento energético, onde estão a maioria dos subsídios e incentivos do setor elétrico, pelo menos aqueles pagos pelo próprio consumidor de energia. Nós somamos aqui o Repetro, que é um programa de isenção fiscal para a indústria do petróleo, que sai do bolso do contribuinte brasileiro, do consumidor de energia elétrica, mas no fim é bolso esquerdo e bolso direito. Você tem um cidadão brasileiro que é contribuinte de energia, contribuinte do fisco e pagador de conta de energia. Bom, 65% dos subsídios recebidos pelo setor elétrico e petróleo em 2019 foram para as fontes fósseis. E apenas 22% foram no desconto do fio. 22%. Quer dizer, dizer que a geração distribuída é responsável pelo volume de subsídios, pelo aumento da conta de luz, não é verdade. Ela tem alguns incentivos? Ela tem, sim. Ela está deixando de pagar alguns itens? Sim, está deixando de pagar alguns itens. Mas ela não é nem de longe a responsável por esse desastre que foi o fato do Brasil sair da energia mais barata do mundo, até 2 mil, para a quinta mais cara do mundo, o outro. Bom, o que nós pregamos aqui dentro da WPCH? Nós pregamos um futuro renovável. Aqui no Brasil a gente tem todas as fontes, e as renováveis aqui no Brasil, elas têm a vantagem, inclusive, de serem mais baratas do que as fósseis. Bem mais baratas. E a gente botar o carro elétrico na matriz e abastecer o carro elétrico a partir de fontes fósseis é a mesma coisa que você varrer a sala e colocar sujeira debaixo do labete. Você não está resolvendo nada. Esse slidezinho aqui, o desenho é meio rudimentar, mas a gente achou que é um negócio que ele busca bem. Bateria. As hidrelétricas são a bateria do sistema hoje. De forma até injusta, elas têm sido utilizadas para resolver os problemas de estocagem, de serviços ancilares, de oscilações, de estabilidade de rede, de restrição de transmissão, coisas para quais a falta de combustível fóssil, são as hidrelétricas que estão fazendo isso, na maioria dos casos. E estão recebendo por isso. Bateria. Não tem bateria mais limpa e mais barata do que reservatório de hidrelétrica. Bom, e concluindo, a região norte tem um potencial imenso, mas imenso para a geração distribuída de CGH e de PCH. A região norte tem o maior potencial hidráulico, não aproveitado ainda do Brasil. Esse potencial não é verdade, que esse potencial é só grande hidrelétrica na floresta amazônica, de grande impacto ambiental. Isso não é verdade. A gente tem na região norte muito aproveitamento para micro e pequeno hidrelétrico. Aliás, hoje em dia, tem hidrelétrica de todo porte. Tem muito pequeno proprietário rural que hoje tem na sua propriedade um aproveitamento hidrelétrico e não sabe. nós temos um grupo dentro da associação que desenvolveu microturbinas de 75 kW, de 100 kW, 500 kW, e que estão colocando para abastecer pousadas, restaurantes, condomínios, 3, 4 residências de amigos, com impacto ambiental quase zero e um benefício enorme. A AGD tem inúmeros benefícios para a sociedade brasileira. A AGD representa uma parcela ínfima dos subsídios e do custo da conta de luz. A AGD está ainda em estágio muito inicial de desenvolvimento. Quando você tem uma fonte, uma matriz, um tipo de negócio novo e que está em estágio inicial, você faz o quê? Você incentiva, você cria regras para fazer com que esse setor floresça e dê os frutos necessários. Foi assim com a eólica no Brasil, foi assim com o solar e precisa ser assim com a AGD também. A AGD precisa e merece receber incentivos, como todas as outras fontes receberam no começo e hoje conseguem andar com suas próprias pernas. A AGD precisa ter os seus benefícios de redução de perdas, redução de investimento em rede de transmissão e distribuição corretamente precificados e remunerados. A AGD precisa, ela tem um futuro brilhante pela frente, brilhante. Nós estamos na era da inteligência artificial, nós estamos na era das soluções tecnológicas, ela é uma solução excelente para muita coisa e precisa ser desenvolvida e incentivada. E para isso, ela precisa resolver alguns entraves importantes. O primeiro entrave é encontrar o melhor ponto de equilíbrio com os outros agentes do setor elétrico brasileiro, sejam eles as distribuidoras, sejam consumidores, sejam fontes concorrentes. Mas é preciso encontrar um ponto de equilíbrio justo. dá para você pegar fontes que nadaram em subsídios, favorecimentos e privilégios no passado e agora dizer, não, vamos zerar de todo mundo. Não, se vai zerar, zera primeiro de quem recebeu mais e mantém de quem não recebeu ou recebeu muito pouco até que ao final do período de transição todos tenham recebido proporcionalmente mais ou menos a mesma coisa. O outro grande entrave é que a GD está na era da TI, de ponta, e tem que enfrentar uma série de aprovações e processos que ainda estão na era do papel, do carimbo, do cartório. É preciso trazer os processos das distribuidoras e do licenciamento ambiental para a era da TI também. Não dá para você estar com um carro correndo a velocidade de Fórmula 1 e o outro andando a velocidade de bicicleta. E a gente precisa também criar um licenciamento ambiental, um processo de licenciamento ambiental adequado aos microempreendimentos da geração distribuída. Hoje se trata uma micro-CGH da mesma maneira que quase uma Itaipu. Os processos são absolutamente kafkanianos, têm demorado oito, dez anos, não tem justificativa, não tem desculpa, não tem nada para dizer. O processo que demora oito anos é um processo que está errado. Está errado. Não existe isso. Não existe isso no mundo, só aqui. Nós precisamos corrigir isso para todos. Para todas as fontes atuantes na geração distribuída. Mas isso é particularmente gritante no caso das hidrelétricas. que venha a modernidade de forma justa, equilibrada, isonômica para todos, para que o setor etro-brasileiro cresça, floresça, recupere a competitividade e a modicidade perdida ao longo dos últimos 20 anos. Vamos resgatar esse setor, vamos fazer a coisa certa aqui no Brasil, vamos fazer, tratar todos de forma equânimo, justa, correta e realizar o potencial que esse país tem, esse país tem que chegar no mundo desenvolvido. O Brasil é um país rico, nós temos tudo, nós temos um povo trabalhador, nós temos recursos naturais, a gente tem tudo para oferecer, a GD é uma parte importante disso, estamos vivendo um mundo em que está cada vez mais difícil se criar emprego e a GD cria muito emprego, se põe muita renda. É isso, muito obrigado mais uma vez pelo convite, parabéns aos bravos empreendedores de geração distribuída, muito sucesso para todos e que esse evento dê muitos frutos. Grande abraço, fico à disposição para o debate. Agradecemos o senhor Paulo Arbex da Abra PCH por sua apresentação. Abra PCH 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 O que é isso?